A presença de cada uma de vocês hoje aqui, desejando que todas possam se divertir e aproveitarem esse momento preparado com muito carinho só pra vocês. E você quer saber um pouco do que foi organizado pra você? Pois bem, temos sorteio de brindes daqui a pouco, temos a tenda do Instante Mulher, ali com serviços de beleza, onde a mulher já entra linda e sai maravilhosa, esplendorosa. Temos a tenda da saúde também, teremos lanche daqui a pouco, tivemos atração musical, enfim. Uma programação super variada para que todas as mulheres possam aproveitar esse dia, que é só telas. Lembramos que todo este evento... Vamos aplaudir a nossa vice-prefeita, Nalcine Lene. Convidamos o Excelentíssimo Senhor Jailson Freitas, Presidente da Câmara de Vereadores de São Sebastião do Museiro. Com aplausos recebamos a Excelentíssima Senhora Alcénia Feitosa, Vereadora do Município de São Sebastião do Museiro. Também recebemos com muitos aplausos a Excelentíssima Senhora Ciltete do Salão, Vereadora do Município de São Sebastião do Museiro. Convidamos o Excelentíssimo Senhor Cícero Lira, Vereador do Município de São Sebastião do Museiro. Recebamos com aplausos a Ilustríssima Senhora Érica Michele, Secretária de Assistência Social. Também com muitos aplausos vamos receber a Senhora Edivone Arruda, Secretária Municipal de Saúde. Convidamos o Ilustríssimo Senhor Didi Vilton, Secretário Municipal de Cultura e Turismo. Convidamos com muitos aplausos o Ilustríssimo Senhor Chico Neves, Ex-Prefeito de São Sebastião do Museiro. Também temos a honra de convidar a Ilustríssima Senhora Aldinei Freitas, Secretária de Junta de Assistência Social. É imenso, igual agora, viu? É imenso, igual agora. Também com muita honra convidamos para a mesa deste evento o Secretário Municipal de Finanças, Senhor Marcos Pereira. Aplausos. 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 Mulher, festejamos seu dia em homenagem ao seu valor, a sua força, ao seu coração. Que seja valorizada por todo carinho, por todo amor, hoje e sempre É o que deseja a todos que fazem a Prefeitura Municipal O ex-prefeito Chico Neves, a todos que nos honram com a sua presença Dizer para vocês que hoje a nossa comemoração é em dose dupla Quem esteve conosco há um ano atrás, comemorando o Dia da Mulher Acredito que lembra quando o nosso prefeito Adriano Wolf A quem eu já aproveito para justificar a ausência Nosso evento seria na sexta-feira, dia 8 Por algumas questões tivemos que adiar para hoje E ele já tem um compromisso que não pode adiar por esse motivo não estar aqui conosco Mas como eu ia dizendo, ano passado ele nos lançou o desafio Durante a comemoração do Dia da Mulher Para que a gente fizesse pensar uma ação em homenagem ao Dia da Mulher E aí eu sentei toda a minha equipe e fomos estudar o que nós íamos fazer E decidimos por lançar o projeto Estante Mulher Que é um projeto que leva os serviços de beleza Mas também leva os serviços da Secretaria de Assistência Social E parceria também com os serviços da Secretaria de Saúde E mensalmente a gente realiza uma ação Um mês na zona urbana, um mês na zona rural E exatamente hoje o nosso projeto está completando um ano Então hoje é a comemoração em dose dupla Um ano do Estante Mulher E em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Um dia que marca a luta de todas nós mulheres Que seja um dia de reflexão Para que a gente possa refletir sobre as nossas lutas Mas também sobre as nossas conquistas E que não seja uma luta individual Que seja uma luta coletiva constantemente Porque se sozinhas nós já somos fortes Juntas nós somos invencíveis Então muito obrigada pela presença de todas vocês Aproveitem para os outros fluidos serviços Não temos somente os serviços de beleza Mas temos também os serviços de saúde E os serviços da assistência Estamos hoje iniciando as inscrições para o serviço de convivência Estamos tirando dúvidas sobre Cadastronque, Bolsa Família Quem tiver qualquer dúvida pode se dirigir às mesas lá da entrada E também sobre os serviços que nós ofertamos no CRAS Que é a porta de entrada da assistência Então todas aproveitem a noite Usando os serviços de beleza Daqui a pouquinho temos os sorteios de brindes E muito obrigada pela presença de todas Em nome da vice-prefeita Adalzi Cumprimento todos os presentes na mesa Cumprimento o vice-prefeito Chico Neves E os demais secretários, vereadores E dizer que é uma honra estar mais um ano com vocês Junto com a Adriane lançou junto com o Erika Para estar todo mês juntas Um projeto em prol das mulheres do nosso município E parabenizar todas as mulheres Pelo internacional da mulher Pela força, pela determinação Que a gente sabe da nossa luta, do nosso esforço Para ter os nossos espaços E é muito importante para nós mulheres E dizer da tenda da saúde Que temos também a marcação de mamografias Hoje aqui nós temos 20 Mas todos os meses a gente marca 20 E esse mês conseguimos mais 20 Pro Dia Internacional da Mulher Temos outros serviços de dentista Marcação de dentista E a perição de pressão Teste rápido E o pessoal de adenias também E ressaltar sobre o momento que a gente teve Sábado no nosso município Uma grande conquista E a gente tem uma lista de espera de ultrassom Aí junto com o nosso prefeito A gente levou a demanda a ele Ele conseguiu 100 ultrassomos para o nosso município E foi realizado no sábado Exclusivamente para as mulheres Por conta do Dia Internacional da Mulher Claro que isso aí vai se estender até Solucionar a nossa lista de espera E demais agradecer a todos vocês E em nome da minha mãe Dona Creio Eu se sinto a todas abraçadas E aproveito o evento Agradecer a Erika E todo ano a casa Com a sua equipe Agradecer também a minha equipe Que a gente sempre está junto Para todas as ocasiões Que a gente é chamada A gente tenta fazer o nosso melhor E aproveite a festa E boa noite a todos Vossos aplausos para a secretária Edvone Arruda Mais uma mulher que prova Que a capacidade A inteligência da mulher De São Sebastião Lombozeiro Ela que vem fazendo um trabalho Brilhante à frente Da Secretaria de Saúde do município Vamos receber agora Ele que já fez E ainda faz muito Não só pelas mulheres Especialmente uma boa noite A todas as mulheres Que aqui se fazem presentes Representando todas as mulheres De São Sebastião Lombozeiro Na pessoa da vice-prefeita Da Alci Cumprimentar a todos Que fazem E compõem a mesa Nesse instante E dizer que Estou muito feliz Em poder participar Do evento como esse Em mais um dia De comemoração Do Dia Internacional da Mulher Aqui em São Sebastião Lombozeiro Esse ano Um pouco deslocado da data Porque como já foi falado aqui Aconteceram Alguns eventos Entre eles Nós tivemos Infelizmente No Dia da Mulher A perda De uma Das mulheres Vamos dizer assim Mais admiráveis Daqui de São Sebastião Lombozeiro Que foi O falecimento De Dona Áurea Que algumas pessoas Mais jovens Às vezes nem sabem Mas ela foi Primeira-dama Do município De São Sebastião Lombozeiro Por dois mandatos De seu Inácio Souza Passou nove anos Como primeira-dama Do município De São Sebastião Lombozeiro E era uma pessoa Que a gente só tem elogios Para dar É uma pessoa simples Que cuidou bem Da família Da casa E que acredito Que ninguém tem Nada de negativo Para dizer De Dona Áurea Mas só elogios Que Deus a tenha Em um bom lugar Mas dando continuidade A Prefeitura Municipal Optou por hoje Fazer esse momento Que mais do que Um momento de comemoração É um momento de luta Como tem sido Desde que a mulher Começou a existir Porque inicialmente Principalmente aqui No nosso país O papel da mulher Sempre foi secundário Mas através De muitas lutas Durante anos Muitas mulheres guerreiras Mulheres que até pagaram Preço alto Por se rebelarem Contra condições De submissão Hoje Tem-se muitas conquistas Precisamos ter muito mais Mas já temos Igualdades em muitas áreas Na questão Da representação De São Sebastião Lombozeiro Nós estamos bem representados Hoje No poder executivo A gente tem uma mulher Como vice-prefeita Temos várias secretárias Diretoras Funcionárias Enfim No poder Legislativo também Temos representações femininas E esperamos Que continuemos A ter Representações femininas Lá na nossa Câmara Municipal Então Espero Que vocês Boa noite a todos E a todas Cumprimentar a mesa aqui Em nome da Vereadora Alcélia Então estendo um cumprimento Especial A todas as mães Todas as mulheres Que aqui se fazem Presentes Um dia especial Aqui as colocações Do ex-prefeito Chico Daqueles que já passaram Daquelas que já passaram Por aqui Fazendo uma menção A esse dia especial E aqui eu estou acompanhando O tratamento O tratamento VIP Que a prefeitura Através das secretarias Aqui do município Estão dando a lei As mulheres tudo dando um grau Se ajeitando E esse dia É um dia realmente Importante Para todos nós O ex-prefeito Chico Tocava aqui Um assunto importante Com relação às mulheres Das conquistas das mulheres Ao longo da história Para vocês terem uma ideia Um pouco de história aqui As mulheres só vieram votar Em 1932 Veja Só em 1932 Foi que as mulheres Começaram a votar Através de um decreto Do ex Do saudoso Getúlio Vargas A ideia de que a mulher Era só para cuidar Do lar E da cozinha E dos filhos Sempre foi presente Infelizmente Sabe? Infelizmente Todos nós sabemos E acompanhamos O potencial Que tem As mulheres Muito mais Até do que os homens Sabemos disso Mas a injustiça E a questão Do machismo Prevalece Na nossa sociedade Ainda é muito presente Mas felizmente Aqui em São Sebastiano Nós temos secretário Nós temos secretárias Que administram Muito bem As suas secretarias Fazem muito bem O seu trabalho E é assim que nós queremos Continuar no nosso município Com as mulheres Sempre sendo protagonista Da sua história Muito obrigado Agradecer A vereador Cícero Mira Pela presença E por seu pronunciamento Vamos chamar mais uma Daquelas Daquelas mulheres especiais Que brilham Em nosso município Pela sua coragem Pela sua competência Pela sua capacidade Olá Boa noite a todos Hoje um dia tão especial Dia Da mulher Dia especial Para todas essas Mulheres guerreiras E na realidade A gente comemora Dia 8 de março Não vou me prolongar Muito sobre a história Porque Todos nós conhecemos Das lutas Das mulheres Mas Por conta do acontecimento Com minha madrinha Ex-primeira-dama Desse município Foi adiado para hoje Para segunda-feira Mas Estou vendo Cada mulher linda Aqui Nossa Fica até difícil Escolher uma Para Dedicar essa noite Representar Essa noite Porque Estão todas lindas Maravilhosas E cada vez mais Com ali Os serviços A disposição De todas Então Em nome Da nossa Vice-prefeita Adalci Da minha colega Alcélia Quero cumprimentar Todas as autoridades Aqui presentes Pois prefeito Chico Neves E em nome Também Das colegas As secretárias Érica Não temos tanto Graças a Deus Mas Em algumas empresas Ainda se usa Que a mulher Tem que nem a menos Do que o homem E quero citar também O absurdo Que a gente vê Todos os dias Notificado A televisão Aí A gente vê Nas redes sociais A questão Do feminicídio Que é um absurdo É um absurdo Cada vez cresce mais Essa questão Do feminicídio É uma luta De todas as mulheres De jeito Pela vida O direito Por trabalhar Né Só fazem parte Nossas conquistas Mas Hoje também Eu quero Da secretária De ação social Érica Saúdo todos Que acompanham A mesa As autoridades E Em nome De A Laís Eu saúdo Todas as mulheres Aqui presentes E que cada uma Saiba reconhecer Se permita Reconhecer O seu valor O seu amor O seu carinho O seu respeito Que dedica A cada um Que está Próximo a si Que nós Mulheres Somos Fortaleza Somos Resilientes Né Somos Bençam a vida De cada um De nós E bençam Os que estão Sobre os nossos Cuidados Desejo A todos Uma ótima Noite Que aproveitem Os serviços Aproveitem Essa noite Que Não só Essa noite Mas todos os dias Se sintam Amados Se sintam Abraçadas Agradeço Também A Deus Pela existência De cada um De nós Parabenizo A secretária Érica E a gestão Do prefeito Adriano E a parceria Da secretaria De saúde Pelo evento De forma Especial Érico Parabenizo Toda sua equipe Pela organização Do evento Deixo O meu abraço Para cada um De vocês Sinta-se Todas Abraçadas Um cheiro Do coração Agradecer Quero Cumprimentar A vice-prefeita Adalci A vereadora Seninha A vereadora Silvete Essas mulheres Que representam O poder público Do nosso município Quero também Cumprimentar Os secretários Aqui presentes Edmilto Marcos Érica Voni E demais Presentes Quero cumprimentar O ex-prefeito Nero Vereador Ciso Lira Enfim Todos que acompanham a mesa Mas em especial Cumprimentar Cada um de vocês Que faz presente Esse é um dia especial Não só especial Porque estamos aqui Mas porque é uma oportunidade É uma oportunidade De comemorar A força A conquista A resiliência da mulher O espaço que vem ocupando A cada dia Na sociedade Isso é uma luta Que vem Desde muito antes E tem trazido resultados Quero parabenizar O prefeito Adriano Volvo Por ter esse olhar Voltado Para esse dia Especial Dia internacional Da mulher Poder trazer Para vocês Esse momento De comemoração Quero em nome Em nome de todos Os vereadores Agradecer O convite A secretária Érica Dizer que nós estamos Sempre presentes Em todos os eventos Temos o prazer De participar E de apoiar Através da Câmara Todos os eventos Do nosso município Então a vocês Que Deus abençoe Que vocês nunca percam A essência principal De vocês Que é ser mulher Que Deus abençoe Um abraço A cada uma de vocês De todo o meu coração Feliz dia Das mulheres Parabenizar O vereador Jair Sofreitas Ele Que faz o trabalho Em prol Tanto das mulheres Quanto dos homens Do nosso município Trabalho este Boa noite A todos E todas Aqui presentes Em especial Todas as mulheres Quero aqui Cumprimentar Meus Em nome de Duas colegas Vereadoras Muito bem sucedidas Auxéria E Silvete É uma honra Ter vocês Representando A população São Sebastião Do Museu Na Câmara Precisamos De mais mulheres Quero cumprimentar E agradecer Desde já Em nome do Prefeito Adriano Que infelizmente Não pôde estar aqui hoje As secretárias De saúde Edvone E a secretária Érica Por a organização Do evento A toda a equipe Da ação social Da saúde Da infraestrutura Que está aqui Se disponibilizando A fazer Essa festa linda Para nós Mulheres Porque merecemos Eu quero começar Minhas palavras Usando Um comentário Da ministra Carmen Lúcia Que ela fez No dia da mulher Dizem que nós Fomos silenciosas Historicamente Mentira Nós fomos silenciadas Mas sempre Continuamos falando Embora muitas vezes Sendo Não sendo Ouvidas E Tudo que ela falou Tem um grande sentido Nós Nós Fomos criadas Hoje Não mais Mas ainda Somos O sexo frágil Aqui tem que ser A dona de casa E somos Somos a dona de casa Somos mães Mas também Podemos Como o Júnior falou No início Cito aí Um poema Nós podemos Estar E ser o que Quisermos Estar Onde quisermos Porque nós Temos capacidade Nós não podemos Nos silenciar Porque ainda Estamos em desvantagens No campo Econômico No campo Em todos os campos Em todas as áreas Profissionais A mulher Ainda está em desvantagem Ainda falta muito Para conquistarmos A tão desejada Igualdade de gênero Embora Já conquistamos Muito Já Avançamos Demais Mas ainda Precisamos Mais E mais Não podemos Nos calar Não podemos Nos acomodar Quantas e quantas Vezes A gente Não escuta Já escutou Da mãe Da avó É Ah Vocês reclamam De barriga cheia No meu tempo Era pior Mas eu não quero Que a minha filha Amanhã Diga Venha dizer isso Que eu venha dizer isso A minha filha A gente tem que se superar Porque nós somos capazes Basta A gente Correr atrás E acreditar No nosso potencial Porque nós temos Uma mulher que gera um filho Que coloca o filho no mundo É uma grandeza De Deus Então se Deus Nos deu essa capacidade É porque ele acredita Que nós somos capazes De fazer qualquer coisa Então nós mulheres Vamos sempre E sempre Nos valorizar Correr atrás Quero me solidarizar Também Com as mães Que perdem seus filhos Todos os dias Não sei se em semana Porque quando uma mãe chora Eu acho que todas as mães Choram junto E a gente tem que vigiar Vigiar cada dia mais Como hoje Também Temos um índice Altíssimo De violência contra a mulher De abuso sexual E isso não pode mais Acontecer Então nós mães Nós mulheres Temos que vigiar Vigiar nossos filhos Como eu estou criando meu filho Como eu estou criando minha filha Eu estou criando minha filha Para ser subidista Eu estou criando meu filho Para maltratar uma mulher Nós é que temos Esse papel De criar Nós somos Muitas vezes O chefe da casa Nós Hoje Muitas vezes Temos o papel De pai e mãe Então vamos Olhar Ter um olhar Melhor Para os nossos filhos Vamos ver Por que isso está acontecendo Por que essa violência Está aumentando Por que Tem que ter um porquê E eu acho que aí Boa parte Precisa Da mulher observar mais Da mulher ter uma garra maior Da mulher cuidar Como sempre cuidamos Cuidamos da casa Cuidamos do marido Cuidamos do emprego Cuidamos do pai Da mãe Quando vão ficando idosos Então a mulher está Ali Forte Guerreira À disposição A qualquer hora A qualquer momento Então mulheres Parabéns Por o nosso dia O dia internacional da mulher Graças a Deus São Sebastião do Museiro É diferenciado Nós temos hoje Três escolas No município Quatro Contra o estado Mas quatro escolas Nós temos Três mulheres À frente Três mulheres Diretoras Isso eu fico Muito feliz Por Adriano Ter dado Essa oportunidade Nós temos Mulheres Nas secretarias Mulheres na câmara Eu estou hoje Vice-prefeita Então São Sebastião do Museiro À vista de outros municípios De outros estados Até países Graças a Deus Somos privilegiadas Estamos De Vainazio Conseguindo nosso espaço Ocupar o nosso espaço Que é nosso de direito Então é uma luta contínua E nós não vamos Nos perder Não vamos Deixar que Isso pare por aqui Porque é uma luta Que vem há longos anos E juntas Nós somos mais fortes E mãos dadas Nós chegaremos Muito longe E quem sabe Eu tenho fé Que ainda vou ver A igualdade De gênero No nosso país O mesmo direito Da mulher O mesmo direito Do homem Porque Muitas vezes Somos prejudicados Simplesmente Por ser mulher Isso não pode mais Acontecer Então Vamos Continuar nessa luta Que é uma luta contínua É uma luta diária Mas é um trabalho De formiguinha E eu tenho fé Que vamos conquistar Tudo E almejamos Então Feliz dia da mulher Para todas Feliz dia Todos os dias Porque todos os dias É dia de mulher É dia de mãe Então Que Deus abençoe Todos vocês Que Deus abençoe As mães Que hoje Estão tristes Por perder Suas maiores joias Com seus filhos Que Deus nos dê Força Coragem Para a gente Continuar Sempre nessa luta Nessa guerra contínua Que é a igualdade Então Boa noite a todos Aproveitem a festa Que foi feita Com muito carinho Para todos vocês Todas nós Obrigada Agradecer a vice-prefeita Adalci Milene Parabenizando Pelo excelente trabalho Que vem fazendo Junto com o prefeito Adriano À frente da gestão Do municipal E parabenizar também Por ser essa guerreira Que incansavelmente Vem lutando Pelo bem De nossa cidade Daqui a pouco Daremos início Aos sorteios Pelo menos